Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E Agora Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Na Frequência HA Com o tema Meu Filho Tem Câncer e Agora Um programa que irá abordar questões relacionadas ao câncer infantil juvenil e suas mais diversas temáticas Falamos em outro momento sobre jornada, caminhada, peregrinação de criança e adolescente até a unidade especializada de tratamento do câncer infantil juvenil Hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre esse tema Sobre peregrinação e qual é a relação dessa peregrinação com câncer infantil juvenil, prevenção e diagnóstico precoce Para isso, contamos hoje com duas profissionais que fazem parte da equipe do Hospital Infanto Juvenil A doutora Carla Olá Seja muito bem-vinda Obrigada pelo convite De nada E a Fernanda, que é enfermeira também, lá na nossa unidade Bem-vindas Obrigada Gente, para começar hoje A gente já falou em alguns momentos, né, de peregrinação, diagnóstico precoce Doutora, por que a gente escuta tanto falar que tem uma diferença de taxa de cura em países ricos, países pobres É como assim, só pobre que tem câncer infantil juvenil? Então, Deborine, na verdade, o que acontece é que mais de cerca de 80% das crianças que são diagnosticadas com câncer no mundo todo Estão localizadas nos países de média e baixa renda E, infelizmente, esses países que ainda lidam com grandes adversidades para o diagnóstico e para o tratamento A criança que é diagnosticada nesses países, ela tem um risco de até 16 vezes maior que aquelas diagnosticadas nos países de alta renda de morte pelo câncer Então, a gente precisa ainda, nesses países, alcançar melhorias que resultem em melhores taxas de cura Então, a gente fala muito aqui, a gente quebra muitos mitos e tabus aqui Então, esse é um deles, né, porque a gente escuta falar isso e fica com aquele medo, né É só em países pobres Então, a gente vê que o buraco é um pouco mais embaixo, né Sim, com certeza Ô, Fer, e aí a gente escuta muito dos pais, eu acho que na nossa vivência como enfermeira, né Que eles se culpam muito quando chegam no hospital, falam, o que eu podia ter feito, né A gente fala muito da demora da criança para chegar aqui, né E aí eles ficam perguntando, hoje a gente escuta muito isso, não sei se você já ouviu também Que exames que eu poderia ter feito, né De quanto em quanto tempo eu posso ficar fazendo exame no meu filho para que não demore tanto a se descobrir O que você acha disso? É, porque muitas vezes a gente discute muito isso A diferença do câncer em adulto e o câncer em criança Porque muitas vezes o adulto faz a prevenção, né A gente sabe hoje, por exemplo, mamografia, outros tipos de exame Para a prevenção do câncer em adulto Mas em criança é totalmente diferente E por ser raro, né, muitas vezes as pessoas desconhecem o que a gente precisa focar Então, na verdade, os pais eles têm que ficar atentos aos sinais e sintomas dessa criança E ao diagnóstico precoce Então quanto mais cedo essa criança chegar, maiores as taxas de cura E não tem assim como fazer exames Mas a gente escuta muito isso, né Tem alguma coisa para prevenir? Não, na verdade os pais têm que ficar atentos Porque são sinais e sintomas que se confundem com muitas outras doenças Comuns da infância E aí, infelizmente, nosso sistema de saúde, né A gente sabe que tem alguns entraves e uma longa demora Então acaba que essa criança vai passando por diversos especialistas E muitas vezes os pais podem sentir uma culpa, mas que não são deles Exato E os pais precisam ser ouvidos Se ele está falando, meu filho não está bem Meu filho está com esses sintomas já faz um tempo Então eles têm que ser ouvidos E que eles não fiquem com esse sentimento de culpa Eu acho que vem muito para a gente depois, né Na unidade já especializada Essa questão de tirar a culpa, né Ou tentar minimizar Porque acho que quando nasce o filho, nasce a culpa, né Sim E aí quando vem o diagnóstico de câncer infantil Parece que precisa achar um culpado E os últimos que deveriam sentir isso são os pais, né Com certeza E a gente falou muito, a gente usou um termo, doutor E é muito comum a gente ouvir jornada, caminhada Mas tem um termo mais forte Que é a peregrinação Acho que ele vem carregado de um peso a mais Por que peregrinação? É que na verdade, assim Dentro disso que a Fernanda estava falando De diminuir esse sentimento de culpa das famílias Os pesquisadores, né Que vêm investigando as causas do atraso do diagnóstico Eles vêm pesquisando por que que esse atraso acontece E por que que se chama de atraso Há um atraso mesmo? Em alguns casos, com certeza Em outros, não Como a Fernanda bem colocou Alguns sintomas iniciais se confundem Com sintomas de doenças mais comuns Mais frequentes E que não são câncer E que tornam difícil o diagnóstico diferencial Mesmo pra aquela família que procura rápido Um profissional de saúde Quais seriam, doutor, esses principais sintomas? Que o Goffert falou Que são muito sutis e comuns Então, por exemplo Febre pode ser um sintoma inicial Uma dor no corpo Uma dor generalizada pode ser um sintoma inicial Uma manchinha no corpo Uma anemia Uma adenomegalia, né? Que são as famosas ínguas Então, um aumento de volume abdominal E isso pode ser desde, por exemplo Um aumento de volume abdominal Pode ser desde uma constipação intestinal O abdômen mais distendido por gases Por fezes Até uma massa Uma massa que pode ser um tumor Exatamente Então, às vezes, a família procura precoce Sim E o profissional de saúde Às vezes, até ele tem uma formação adequada Mas ele precisa seguir uma linha de raciocínio Um fluxo de diagnósticos diferenciais Até chegar no diagnóstico de uma neoplasia Então, às vezes, isso se faz Numa velocidade aceitável E outras vezes Dentro dos entraves do sistema Como a Fernanda colocou também Às vezes, isso leva mais tempo do que o desejado Então, essa trajetória Ela pode ser uma trajetória Dentro de um tempo aceitável Ou ela pode se tornar uma peregrinação Então, uma peregrinação Até encontrar um profissional que suspeite de câncer Que pense em câncer Uma peregrinação Até conseguir o exame Que esse profissional que suspeitou solicitou Ou até uma biópsia que é realizada E consiga chegar num patologista treinado Para o diagnóstico do câncer na infância Então, você veja que são vários É uma cadeia Que o paciente precisa percorrer Até alcançar o diagnóstico E aí, a família acha que isso é só com ela Isso que a doutora falou É super importante Porque esses sinais são realmente sutis Por exemplo, febre Criança que não tem febre Na primeira infância Ou depois Manchinha pelo corpo Criança quando está começando a andar Vive caindo Ficando com manchinhas pelo corpo Que mais? Fraqueza Às vezes, criança brinca muito Então, precisa ser muito sutil mesmo Para juntar tudo isso E pensar no câncer E não, às vezes, também criar um alarme falso Uma ansiedade exacerbada Que, felizmente, a maioria das vezes Não é câncer Exato Não é? Porque a gente está falando de uma doença Que é rara Não é uma doença frequente Embora seja hoje A doença que causa mais morte A principal causa de morte por doença Na faixa etária pediátrica É o câncer Então, é uma doença rara Mas é uma doença grave Que tem repercussão Então, que precisa ser diagnosticada O mais precoce possível Eu acho que isso que a doutora trouxe É super importante Porque já é A principal causa de morte Então, é algo que precisa ter mesmo Uma atenção E precisa ter mesmo Essa dedicação a esse tema Fer, a gente tinha falado um pouco Sobre esse tempo E você disse que tem muitos entraves O que você acha que tem Que a gente escuta muito das famílias Que faz com que ela tenha demorado Até chegar aqui com a gente Ou chegar em qualquer instituição Que trate o câncer mesmo Relato das famílias Isso Tem um dos mais diversos relatos Por exemplo Às vezes É uma coisa importante Que a doutora Carla falou O profissional da ponta Ele identifica Que tem alguma coisa errada Que pode ser câncer E aí ele faz um encaminhamento E aí, geralmente, a família fala Ah, eu fui Em três, quatro, cinco médicos Às vezes A gente já escutou histórias De mais de cinco especialistas Então, não depende só de quem Detectou Depende para onde essa criança Foi encaminhada Que a doutora falou Tem que ter um patologista específico Ou o radiologista Que vai fazer um exame de imagem Um raio-x, às vezes É, um raio-x Ah, a gente escuta muito também Demora para conseguir fazer um ultrassom Demora para conseguir fazer uma tomografia Porque não são muitos exames Que são solicitados Mas a gente tem essa demora do encaminhamento Então a gente escuta muito isso Que mandou para um serviço Mas não era aquilo Aí mandou para outro Aí pediu um exame que demorou A gente escuta muito assim E aí isso faz com que Cada vez que se demora para fazer o diagnóstico E demora para chegar em um centro especializado As alternativas de tratamento Podem ser diferentes para o paciente Uma doença no início é diferente De que uma doença já avançada A doutora Carla comentou uma coisa bem interessante Sobre os pesquisadores Os estudiosos nesse tema Eu sei que aqui no hospital tem um grupo Dedicado a isso Tamanha a importância do diagnóstico precoce E a gente fala às vezes Ah, cientistas, pesquisadores Mas nós somos parte desse grupo De cientistas e pesquisadores Doutora, comenta para a gente um pouquinho O que é esse grupo Como que ele surgiu E quem faz parte dele Então, o grupo é um grupo de estudos Se chama CISPER Que é um acrônimo Que é o Câncer Infantil Sem Peregrinação O CISPER foi criado Foi idealizado pelo Dr. Luiz Fernando Lopes Inicialmente com algumas alunas Da Faculdade de Medicina Da FACISB Que começaram essa linha de pesquisa junto com ele E foram agregando outros pesquisadores Hoje é um grupo bem eclético Não é só formado por médicos Vocês duas fazem É um grupo multiprofissional E temos também alguns pesquisadores De instituições também fora de Barretos De outras instituições de São Paulo Instituições da região sul O Nordeste A gente é da região norte Então é um grupo que a gente Inclusive assim Quer entender a trajetória desses pacientes Em nosso país Em todo o Brasil Inclusive a gente tem um sonho De convidar também De fora do país Provavelmente outras instituições De língua portuguesa Lá na África Então na América Latina Estamos querendo ampliar Para entender melhor como é que se dá Essa peregrinação E ações que a gente possa desenvolver Para reduzir Esse sofrimento Porque essa peregrinação Ela resulta no sofrimento Do paciente e da família A gente tem alunos de iniciação científica Alunos de mestrado De doutorado A gente foi agora também Contemplado como uma bolsa Do CNPq Que é um fomento importante Para ajudar a desenvolver Essas pesquisas Nessas outras instituições Que eu falei As pesquisas tem um custo também Exatamente E o custo não é Para quem pesquisa Isso é muito importante Deixar claro O custo é para A pesquisa Então esse valor Para sustentar Para sustentar essa pesquisa Porque a gente precisa entender E esse grupo é muito importante O que está acontecendo Não só aqui Os pacientes que chegam aqui A gente recebe pacientes Do país todo Isso E para a gente conseguir Os resultados que a gente encontrar A gente conseguir traduzir isso Para a literatura científica Mas também para a literatura leiga Para que isso chegue à população Que é um dos nossos objetivos É traduzir a ciência Para a população leiga Para que a gente reduza esse tempo Até o diagnóstico Esse inclusive é o nosso Principal objetivo Tentar reduzir esse tempo Até a chegada Para o diagnóstico E o início do tratamento É isso que eu ia falar A gente tem dois marcos Super importantes Antes de chegar aqui Então tem muita coisa Que tem que ser investida E trabalhada Para que o paciente Chegue aqui O mais rápido possível E depois um outro Que são as pesquisas E todos os investimentos Para oferecer os melhores tratamentos Dentro desse grupo Que a doutora disse Nós somos parte dele E tem profissionais De diversas regiões do Brasil E diversas categorias E a Fer tem um projeto Muito interessante Que está agregado ali ao grupo Que é uma questão Muito delicada Que é de fornecer a informação Conta um pouquinho para a gente Fer O que tem aí nesse curso É uma capacitação O que é? Sim Nós temos então Um curso da instituição Um curso EAD De ensino à distância Esse curso Ele acontece Desde 2020 No formato EAD Porque antes da pandemia A gente teve muita coisa Antes da pandemia Era presencial E com a pandemia A gente transformou esse curso Num formato EAD Esse curso Ele é voltado Para todos os profissionais Da área da saúde E estudantes Da área da saúde Para alertar sobre os sinais E sintomas E o diagnóstico precoce Então é um curso Não é demorado É um curso de 15 horas Uma duração máxima De 15 horas E você Nesse curso tem relatos De vários Aulas De vários Bate-papos mesmo De vários especialistas Então tem da parte de dematologia Tem médicos da parte dos tumores sólidos Tem enfermeiras com casos clínicos Que eu acho que o caso É a melhor maneira De você ilustrar De você conseguir transmitir O aprendizado E esse curso A gente divulga Para o país todo Então desde 2020 É um curso gratuito A cada dois meses As inscrições Tanto nacionais Quanto internacionais Para alertar sobre os sinais E sintomas do câncer infantil Então a importância De você treinar os profissionais Principalmente aqueles Que estão na ponta Para que identifique Precocemente esses sinais Faça o encaminhamento É fundamental Hoje as pessoas Como nós estávamos falando O câncer infantil é raro Então as pessoas Não pensam E também não aprendem Nas faculdades Nas universidades De todas as áreas É até quase um tabu Como que uma criança Vai ter câncer Imagina Inclusive às vezes Até se pensa Na possibilidade de câncer Mas aí se fala assim Não, não vai ser Sou eu que vou falar disso Exatamente Sou eu que vou falar disso Para essa família Exatamente Imagina que eu vou pôr isso Na cabeça Dessa mãe Coitada Vou pôr ela louca E eu acho que É o jeito também Que a gente tem Enquanto unidade Super especializada De entregar algo Para a sociedade Sim Porque igual você falou São os profissionais Que tem casos reais Sim E que estão ali Nesse curso Então você vê No mínimo mil Eu nem tinha noção Da quantidade de pessoas Que já acessaram o seu curso Então mais de mil pessoas Profissionais Sim Já posso dizer assim Que eles saem do seu curso Com uma noção De sinais e sintomas Eles são capazes De diferenciar Aquela febrinha Aquela manchinha De uma coisa rotineira Sim Criança Para uma coisa Que pode ser um câncer E acho que um ponto Muito importante Assim desse treinamento É que Como a gente está falando De uma doença rara Nem todo mundo Vai ter a oportunidade De na sua carreira profissional Sim Se ela não estiver Se ela não estiver Se ela não estiver em um centro De câncer Como é o nosso caso Aqui em um centro especializado De deparar com uma criança Que inicia sintomas de leucemia Para ela fazer o diagnóstico Ou aí uma outra Que tem sintomas De um tumor do sistema nervoso Que é a segunda Neoplasia mais comum Primeiro seria as leucemias Depois os tumores do sistema nervoso Daí uma outra Com uma massa abdominal Então como isso é difícil Para a curva de aprendizagem Do profissional Que ele precisa ver Várias vezes E diferentes formas De manifestação Para daí Com o tempo Ele já Suspentar Exatamente E acender o sinal de alerta Mais rápido Então como isso Na vida real É difícil Porque a gente está falando De uma doença rara Sim Uma oportunidade De fazer um treinamento Não é É uma forma De você Colocar ali Na cabeça da pessoa Ou ela Desenvolver Essa curva de aprendizagem Sem necessariamente Ter que ter tido A experiência De atender Um caso específico E aí eu falo isso Por quê? Porque às vezes É esse profissional Que fez o treinamento Que vai fazer a diferença Para uma criança Quando às vezes Um colega Que está ali Porta a porta com ele Atende um caso E não pensou Mas ele fez o treinamento Vê A criança E chega e fala assim Fulano Eu fiz um curso Isso Pensa nisso Que tal pedir um exame E outra É até uma dica Para os profissionais de saúde Aquela criança Que às vezes Está voltando muito Para você Que você está incomodado Ou é que você Chega num diagnóstico E que às vezes Essa família Está insistindo Que tem alguma coisa De errada Pede um segundo colega Para bater o olho Nessa criança Porque às vezes Você nunca viu Algo parecido Mas o colega Pode já ter tido Um caso semelhante Pode ter feito Um curso Como esse Que a Fê está colocando Então é mais uma chance Que outro par de olhos Outra pessoa Com outra trajetória De aprendizagem De repente Pode ajudar A salvar Essa criança Isso faz toda A diferença Lá na atenção básica Exato E uma coisa Que eu lembrei agora Esse curso Ele é voltado Para os profissionais de saúde E a gente está Produzindo ações agora Inclusive para professores Está desenvolvendo o curso Para professores Porque um exemplo interessante É de um professor Que já Vários Uns dois Três casos Que eu estou me lembrando aqui Que os professores Detectaram que tinha Algo errado com a criança Exato Né Ateração de comportamento Na escola Ou alguma alteração visual Ou alteração de equilíbrio Cai muito Numa criança que cai muito Do nada Sim Ou Já tive caso Por exemplo De paciente Que foi diagnosticado E a suspeita inicial Foi a partir da escola Então a criança Tinha uma letra linda Tinha uma coordenação motora Super Fina Super boa E de repente Começou a ficar com a letra Trêmula E a professora Chamou a mãe E falou assim Olha Alguma coisa Não está bem Exato Essa não é a letrinha dela Né Então Esse curso É uma oportunidade Isso Isso é o mais legal Porque o curso Ele não vai Aí a gente vai sair Todo mundo fazendo Diagnóstico de câncer Mas Entender essa sutileza Que os sinais levam Assim É o que a Fer falou Alguém disse Tem alguma coisa errada E aí Os profissionais Específicos Vão poder trazer isso Mesmo que não seja câncer Mas também vai diagnosticar Precoce Outra condição Que está causando Aquele sintoma A gente vê muito isso Hoje com O espectro autista E de repente Tem uma massa Na cabeça Que é um tumor Então Isso que está trazendo A questão comportamental Eu me lembro De casos A gente Nós três aqui Se juntar Dá mais de 30 anos De experiência Ou mais Vocês já devem ter passado Por isso Por situações Assim Que a gente Eu já tive Na minha prática De uma criança Que chegou Com um tumor Muito avançado Era um tumor ósseo E aí Teve que pular A parte da quimia inicial E ela ir direto Para uma amputação Sim E a gente sabe Que apesar de toda A tecnologia Para as próteses Não é A escolha Amputar Logo de cara Assim Uma criança E eu também Já me lembro De situações Como essa Também De uma Inspetora De alunos Que falou Essa criança Está caindo demais Está acontecendo Alguma coisa Fizeram uma vaquinha Na escola Conseguiram pagar Uma tomografia E hoje Nossa Hoje ele está Maravilhoso Aqui E vocês também Tiveram Essas experiências Ao longo da vida De vocês Ah Com certeza É assim Você falando E dessa questão Do diagnóstico Tardio Às vezes Acabar resultando Em sequelas Piores Do que Poderiam Ter sido Se tivesse sido Mais precoce Então eu lembro De um caso De um paciente Que eu tive De retinoblastoma A mãe Era da região Norte Do país E ela percebeu Que é um tumor No olho Na retina E que ele se manifesta Com a leucocoria Que é a mancha Branca no olho Que é o chamado Sinal do olho Do gato Quando tira a foto Com flash Fica branco E o comum É ficar vermelho E o comum É ficar vermelho O olho está vermelho Perfeito Que bom Exatamente Então essa mãe A criança Bebezinho Ainda ela percebeu Que tinha um brilho Diferente Entre um olho E outro E ela procurou Várias Vezes Vários atendimentos E sempre foi falado Para ela Que não era nada Que o olho Era normal Ela não conformada Ela saiu Da cidade dela Ela foi Para outra Para a capital Do estado Lá ela não Ela saiu Peregrinando Pelo Brasil Da região norte Até chegar Na região sudeste Só que Nesse Percurso Até ela conseguir Chegar Até o diagnóstico Aí a doença Já tinha avançado E aí é exatamente isso Não só tinha avançado A ponto De ele perder A visão Mas a doença Infelizmente Já estava No sistema nervoso Então ele perdeu A vida Então isso É uma coisa Que é É inadmissível Baseado Em uma doença Que Esse tempo Até o diagnóstico É crucial No caso Do retinoblastoma Se a gente detecta Precocemente Ele não só Salva a vida Mas ele preserva A visão A funcionalidade Sim Então isso É De uma doença Que é Mais de 80% De cura É inadmissível Você perder Para a doença Não é Ou crianças Que já chegam Com um tumor Muito grande Vocês também Já pegaram isso Na prática Sim Dessa questão De Poxa vida Podia ter tido Um desfecho Diferente E se a gente Pensar Que a gente Está falando De uma doença E um ser Que está em desenvolvimento Então uma criança Que tem uma expectativa Às vezes De mais 50 anos Para frente 60 anos Para frente Dependendo Dependendo Da idade Que ela É diagnosticada Então você Não quer Só curar Você quer Curar Com o mínimo De sequela Possível Para que seja Um adulto Reinserido Na sociedade Que tem Uma vida Normal Até porque Hoje já é Possível Fazer isso Antigamente A gente fala Muito antes De a gente Estar na Oncopediatria Era uma Cura a qualquer preço Então as crianças Realmente Elas eram Muito mutiladas Tratamentos muito Tóxicos E hoje Não precisa disso É porque a gente Queria curar E eram os tratamentos Que a gente tinha Naquela época A partir do momento Que se viu Olha é possível Curar Então agora Vamos reduzir Essa carga Desses efeitos Que a gente Está causando E daí por isso Também tão importante Que essas crianças Tratarem em centros De referência Porque como a gente Está falando De uma doença rara Para a gente conseguir Provar que um tratamento É melhor que o outro A gente precisa Tratar muitas crianças Para daí Os números mostrarem Que o tratamento A é melhor que o B E que esse B Pode realmente Reduzir a quantidade De drogas Às vezes de Radiação Que ela vai precisar Tomar Ou que é uma cirurgia Que pode ser menos Agressiva Não é? Que vai ter a mesma Taxa de cura Que aquele outro Tratamento já proporcionava Ou às vezes até Melhor Melhor É verdade O Fer Não sei se você percebeu Nessa fala aí Da doutora Carla Essa questão De que Bom O retino Ele é Primariamente Diagnosticado Em crianças Muito pequenas Então a gente Escutou muito Assim na fala dela A mãe pegou A mãe desconfiou A mãe não sei o que Tem uma diferença Tem uma diferencinha Nesses tempos De diagnóstico Precoce Da criança Muito pequena E do adolescente Do tipo O adolescente Já não Não está mais Em tanto contato Com os pais Esconde muita coisa Isso tem impacto Isso tem impacto Também Não tem Na chegada Do paciente No tratamento É Conta um pouquinho Para a gente Assim De alguma Alguma experiência sua Por exemplo De alguns tumores Que a mãe que percebe E outros Não É Tumores assim Um exemplo clássico Tumores que a mãe Acaba percebendo Às vezes Dando um banho Na criança Ela percebe Uma massa Na região abdominal Indolor Às vezes Nem sempre Tem algum Outro sintoma E aí Quando a gente Fala da criança menor Aí a mãe Está dando banho Na criança Acaba descobrindo Ou um pediatra Durante um exame físico Agora Quando a gente Fala do adolescente O adolescente A gente sabe Que ele não gosta De expor De ir em consultas Então Tem casos Que o adolescente Escondeu Até a mãe Suspeitar De alguma coisa Até conseguir Levar ao médico Muitas vezes Tem essa resistência Então realmente Isso acontece Essa diferença Acontece mesmo Acontece E isso também Faz parte Desse atraso Do diagnóstico É um dos fatores Relacionados com o atraso Essa diferença Da faixa etária Essa idade Que é tão peculiar Tem características Tão particulares Esse pudor Com o corpo Em mudança Então eles Eles acabam Segurando mais Para comunicar A família Ou até que Se torna visível Muito visível Por isso que às vezes A gente vê Adolescentes com massas Muito grandes Tumores muito grandes Nas pernas Ou no braço Porque é uma fase Da vida também Que ele está mais Radical às vezes Muito esporte Muita atividade física Academia Então às vezes Uma dor Pode ser da lesão Pode ser uma lesão Do exercício Mas por que não Pensar nos outros sintomas E que às vezes Pode ser O câncer mesmo Então isso também Não é mito Isso também é uma verdade Também é uma verdade Vocês também estão de prova Que isso é uma realidade Dos hospitais Oncológicos Inclusive no tratamento Tem aqueles casos Que você deve ter visto Até mais que eu Que o adolescente Esconde que está com febre Esconde que está com alguma coisa Não quer procurar O pronto atendimento Então tanto no diagnóstico Quanto no tratamento É real Essa diferença A gente fica muito preocupado Nesse tempo Para chegar aqui Tempo para chegar aqui A gente acabou De passar por um período De pandemia Em que a gente teve Enfim Discutível Tudo que aconteceu Que impacto Que vocês veem Que essa pandemia Trouxe Eu ouvi Questões De como A oncologia pediátrica Caminhou 10 anos Para trás Por causa dessa pandemia Que impacto Vocês acham Que teve mesmo Aqui Isso É A gente pôde observar Tanto uma redução Da casuística Mesmo Da busca Pelo diagnóstico Como depois A chegada De alguns casos Avançados Como há algum tempo A gente não via Não é E principalmente Relacionado A essa questão Mesmo Do acesso Da dificuldade Para fazer exames Às vezes A família Suspeitou Pensou Mas teve dificuldade De agendar Um atendimento Ou de conseguir Realizar um exame Para poder Conseguir um encaminhamento Então a gente Teve um período Que a gente Sentiu Que a gente Estava tendo Ali o rebote Do período Do isolamento Inclusive Já algumas Publicações Também já Saíram de outros Países Que perceberam Tiveram essa Mesma Sensação Sem contar Que foi um período Claro Tudo tem vantagem E desvantagem Ao mesmo tempo Que acho que a pandemia Trouxe um avanço Muito grande Na medicina No entendimento De vacina Desenvolvimento rápido Nossa O desenvolvimento Da vacina Foi Espetacular A velocidade Com que foi desenvolvido Mas Todos os recursos Todos os esforços Foram desviados Para um momento Que era Crucial Para o mundo Sim Não é? Exato E isso com certeza Repercutiu Para as outras Especialidades Incluindo a oncologia Né? Sim Mas acho que agora A gente está Retomando Retomando O caminho O curso A gente ficou A gente passou Por um período Assim de muita apreensão A gente tem uma média De 30 casos novos Por mês Né? E chegou a um mês Da pandemia Que a gente recebeu 11 Sim Meu Deus Cadê? Né? E a gente sabia Que não vieram mais Não porque o câncer Não existia Né? Não veio porque Não tinha condições De chegar De chegar Né? Sim E a gente tem Um dia aí Nacional de combate Ao câncer infantil De venil Em novembro Né? E tem uma lei Também, né? Que estimula ações E políticas De realmente De olhar Para o câncer Infanto-juvenil Né? A gente escutou Na fala de vocês duas O quanto ele é raro Né? Ele é raro Mas ele existe Então não é porque Ele é raro Que ele tem que ser Deixado Né? De lado Então é importante Ter essa política Que nos ajude Enquanto profissionais Né? E que tenha isso Para a população Para que se faça O diagnóstico Mais precoce E ele estimula Campanhas E políticas Né? A gente tem Uma ação Muito forte Aqui no hospital Né, Fer? Sim Conta um pouquinho Para a gente Dessa ação Como que ela começou E o principal Objetivo dela Sim É importante Você trazer Sobre essa ação Porque o nosso foco Além de profissionais De saúde É a população Né? O foco das ações Principalmente essa Que se chama Caminhada Passos que Salvo Então essa ação Do Hospital de Amor Ela surgiu em 2012 Onde começou Com poucas cidades Até chegar No ano de 2019 Mais de 650 cidades Do Brasil participando Então O departamento Aqui da captação De recursos Né? Ele tem esse contato Com representantes De várias cidades Que são os coordenadores De campanha Para conseguir Divulgar a caminhada Então Sempre que chega Em novembro Né? Estimulada A venda de camisetas De squeeze Enfim Para estimular as pessoas A participarem Da caminhada Então No mesmo dia Nessas cidades No mesmo horário Né? Geralmente no mesmo dia Tá todo mundo Caminhando Com a camiseta E distribuindo Folders Que alertam Sobre os sinais Sintomas do câncer infantil Para a população Então para chamar a atenção Então Conseguem uma boa adesão Das cidades Né? Não só de profissionais Como outras áreas Educador físico Professores Participando Então com a pandemia Com a pandemia Diminuiu um pouco Os sinais e sintomas Para o diagnóstico precoce Mas também Para disseminar Na população O hábito De boas práticas De saúde Né? Do adulto Então A importância De já educar Essa família Para mudança De hábito Para o bem Dos adultos De hoje Mas também Dos futuros adultos Dessa família Né? Então é uma ação Muito bacana E é uma ação Muito grande Porque isso que a Fer Fala é legal Porque assim Ah, eu preciso de até Barretos Para caminhar Não Não É possível que as pessoas Levem essa caminhada Para as suas cidades E que essa mobilização A ideia é mobilizar mesmo Né? Isso, sim Além de entender É fazer a caminhada É se beneficiar com isso Né? A identificar Eu acho que as pessoas Vão se encontrando Sempre alguém Conhece alguém Que tem algum sinal E sintoma Não é? Então eu acho que Que é muito maior Do que só, né? Caminhar e falar Sobre isso É muito grande A gente falou dessa Data nacional Sim Que é em novembro Mas a gente tem Uma data comemorativa Internacionalmente Que é em fevereiro Né? Infelizmente A gente tem muita Muita diferença, né? Nas taxas de cura Países Mais ricos Países mais pobres A gente vê que Infelizmente Tem uma diferença Muito grande Nessa taxa de cura A gente tem doenças Que elas são Uma taxa de cura De 90% E aí Essa mesma doença Ela é Em alguns lugares Chega a 10 15% 15% só Sim Então essa iniciativa Global Para que O mundo inteiro Em menos de 10 anos Consiga chegar Pelo menos A 60% Né? Sim Como que é Essa iniciativa Doutora? O que ela faz Com que os hospitais Corram atrás? Na verdade Tudo começou Com a Organização Mundial de Saúde Ao perceber Aquilo que eu falei Logo no comecinho Dessas diferenças De chance De cura Entre os países De alta renda E os países De média E baixa renda Que a gente sabe Que 80% Das crianças Que são diagnosticadas Com câncer Estão nos países De média E baixa renda Mas só 20% Delas curam É uma diferença Brutal Então Ao perceber Essa diferença Né? A Organização Mundial de Saúde Junto com Uma grande instituição Hoje A maior instituição Em oncologia Pediátrica no mundo Que é o Hospital Sanjute Que fica Localizado em Memphis Nos Estados Unidos Eles iniciaram Um programa Que chama Aliança Global Em que eles Convidam instituições Do mundo inteiro Que são responsáveis Pelo tratamento Do câncer Na infância E adolescência A agregarem A esse programa E várias ações Né? Várias iniciativas De melhoria De qualidade Para o diagnóstico Para o atendimento Precoce Para o tratamento Não só O tratamento Rápido Mas também O tratamento Adequado O tratamento Oportuno O tratamento Que a gente fala Muito hoje Preciso O diagnóstico De precisão O tratamento Tentar Equalizar Essas diferenças Entre os países De alta renda E os países De média e baixa renda Dar oportunidade Para essas crianças De serem curadas Também Com o melhor Tratamento possível Né? Então Nesse mês De fevereiro Várias iniciativas No mundo todo Né? Na América Latina Na África Na Ásia Na Europa No Leste Europeu Que são Onde estão Essas crianças Que são mais vulneráveis Né? Para que a gente consiga Melhorar as taxas E como você falou Ter o mínimo Dos 60% Né? Porque é muito triste Assim A gente saber Que a gente está Diante de um paciente Que tem um diagnóstico Altamente curativo E que talvez Dependendo de onde Ela possa estar Do mundo Ela vai ter 10% Se a gente falar Deborinha Que no mundo São esperados É Aproximadamente 400 mil Novos casos De câncer Na infância E adolescência E que Mais ou menos Metade Dessas crianças Cerca de Metade Dessas crianças Não serão Diagnosticadas Nem diagnosticadas Nem Elas vão morrer Sem achar Tem chance Exato Eu acho que isso é pesado Isso tem que mudar Tem que mudar E a gente fala Às vezes É uma revolta Nossa Enquanto profissional Né? Porque a gente Estar em um centro Altamente especializado Pronto pra tratar Sim Só que a gente depende disso A gente depende Que alguém Faça alguma coisa Pra que essa criança Chegue E quando eu falo A gente Eu tô querendo falar No nome de todas As instituições Que estão preparadas Pra cuidar Do câncer infantil Né? Então Quatrocentas mil Crianças É muita coisa Né? Então a gente vê Que também Esses pequenos esforços Por exemplo A doutora Carla Colocou muito Dessa iniciativa global A nossa instituição É parte disso Né? Dessa iniciativa A nossa instituição Se preocupa muito Com isso Sim Tanto pros nossos pacientes Quanto é isso Né? Esse curso da Fer Ele tem uma abrangência enorme Porque ele é Porque ele é um ensino A distância A pessoa pode fazer No conforto da sua casa Onde quer que ela esteja Então assim Isso já é uma preocupação De alguém que não está na área hospitalar Dentro de um hospital de câncer Sim Mas que ela consiga entender O tamanho do papel dela No câncer infantil juvenil Sim E foi legal você falar isso Que não só Barretos Né? O hospital de câncer infantil juvenil De Barretos Está participando dessa Iniciativa Mas também Eu acho que é interessante A gente não pode esquecer De citar É que a gente Lidera uma iniciativa nacional Né? Dentro dessa perspectiva Da aliança global Que é a aliança Marte Né? Que quer dizer Apoio maior Aumentando recursos E treinamento especializado Barretos Iniciou essa 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 aliança Né? Vem liderando essa aliança Que envolve hoje já Trinta centros Do país Né? Então são trinta instituições Brasileiras Especializadas No tratamento do câncer Infanto juvenil Sim Preocupadas com esse futuro Em melhorar essas taxas Né? Estão altamente engajadas Com essas diversas iniciativas De melhoria de qualidade É uma mudança de paradigma No nosso país Com certeza Né? Então eu fico arrepiada Porque Pra gente Né? Que tem essa trajetória Na oncologia pediátrica Que a gente já tem um tempinho Caminhando aí De juntar As três Assim de uma luz No fim do túnel Com certeza Né? A gente fala assim Há esperança Isso vai mudar Não é? Então a gente fica muito feliz De ver isso acontecer E fazer parte Né? Eu acho que O que mais chama atenção Que arrepia assim A gente É que É possível fazer algo E que a gente está Atrás disso Né? Com essas iniciativas Enfim E é legal ver os centros Muito engajados Né? Todos querem Todos têm esse objetivo comum De tentar equalizar o diagnóstico De tentar melhorar as taxas De sobrevida Então é interessante ver Que é uma Não sei se é Uma dor de todos Assim Tentar melhorar esse Esse cenário E ainda dentro de uma perspectiva De diminuir a peregrinação Sim Então melhorar esses centros Para que essa criança Não precise mais sair Da sua cidade Não é? Exato Isso é muito É Acende a luz no fim do túnel Né? Isso tem um impacto O impacto Da vida Que eu acho que essa Não tem Uma vida não tem preço Né? Mas os custos Para o país mesmo Exatamente Os custos para o país Desse tempo Desse moroso De chegar De pedir E que hoje a gente fala muito Da toxicidade financeira Exato Né? Do tratamento Do diagnóstico E que não é só No onera A gente pensa muito assim No recurso Na saúde pública Mas a gente esquece Às vezes Que onera muito A família Então é uma mãe E um pai Que um dos dois Tem que parar De trabalhar Para acompanhar O tratamento Da criança Então mesmo Uma família Às vezes Que está bem estabelecida Que tem uma renda Razoável Para manter Um status Né? Socio-econômico Razoável Tem uma perda Imensa Quando um Né? Um filho É diagnosticado Com câncer Eles caem De qualidade De vida Né? Os irmãos Sentem Os irmãos Às vezes Às vezes A família Se desintegra Né? Então Os efeitos São muito Intensos Né? E essas iniciativas Como essas Alianças Né? Tem exatamente Esse olhar De quem Na sua trajetória Enquanto profissional Acompanhando Essas crianças E essas famílias Conhece O fardo Que elas carregam Né? E são preocupados Em reduzir isso Com certeza Né? E a gente vê Também Um espaço Muito grande Que a Oncologia pediátrica Eu falo Que ela é muito Democrática Né Fer? Tem espaço Aqui pra todo mundo Todas as Categorias Profissionais Elas estão Engajadas Pra Pra cuidar Da criança Onde quer que ela esteja Na atenção primária Enfim Fer, você como Enfermeira de formação Mas hoje Responsável pelo Departamento de Educação E Treinamento Pelo programa De residência Multidisciplinar Né? Você vê Que tem diferença Isso hoje Nesse interesse Da oncologia pediátrica É muito interessante A questão da residência Multiprofissional Porque Hoje Não sei se todo mundo sabe Além da residência médica Em oncologia pediátrica Nós temos Em alguns centros Do Brasil E aqui em Barretos A gente tem uma residência Multiprofissional Completa Então Profissionais Que acabaram De se formar E que tem interesse Pela oncologia pediátrica Então É muito legal Ver esse Brilho nos olhos Dessas pessoas Né? Desses recém-formados E A gente precisa Conquistar Essa nova geração Então E Engajá-los Nessa luta Então A gente tem sim Uma procura Muito alta Assim Da residência Nós temos residentes Da área De Serviço social Fono Terapia ocupacional Dentistas Nutricionistas Enfermeiros Então Todos Querendo Né? Se engajar Nessa luta E E se especializar Na área de oncologia pediátrica E quando eles terminarem Esse programa De dois anos De especialização Eles vão voltar Para Para alguma Para alguma instituição Ou A gente tem residentes Que vem de longe Eles vão poder Implementar algo Na instituição deles E fazer a diferença E fazer a diferença Eu acho que é isso Bom A gente tem assunto aqui Para mais um tempo Mas né Acho que a gente vai ter que encerrar Eu queria pedir para vocês Deixarem uma mensagem Pensar no nome Do nosso podcast Meu filho tem câncer E agora Então eu queria que vocês Deixassem uma mensagem Para quem está Acompanhando a gente Acho que assim Pensando Nisso Que a gente ficou Debatendo aqui Né? Esses minutos A primeira Talvez mensagem Que eu deixasse Seria em relação A essa mãe Que hoje está Angustiada Preocupada Se o filho dela Pode ou não Ter câncer Sim Que ela Insista Insista Procure um diagnóstico Às vezes ela Pode não ser câncer Que bom Que bom Mas pode ser outra doença Que também precise Ser diagnosticada Precocemente Para ter menos Sequelas Daquela doença Então insista Não desista Procure Outro profissional Volte novamente Ou se o profissional É um profissional Que você confiou Insista com ele Volte Porque em algum momento Pode esse sintoma Modificar Ou aparecer Outro sintoma Que vai acender A luzinha E vai Né? Fazer Vai ajudar No diagnóstico Diferencial E vai Chegar No diagnóstico Dessa criança E para aquela mãe Que tem O filho tem câncer Que foi recém Diagnosticado Para que Ela tenha Tranquilidade No coração De que ela está Fazendo o melhor De que ela está Oferecendo para o filho O melhor Dentro dos recursos Que ela tem Não é? E que os profissionais Que tratam de criança Né? Com câncer São pessoas Muito comprometidas Então que ela Entregue Confie Não é? Porque É muito importante Também A gente Diante desse diagnóstico Não perder a esperança A gente Ter confiança E seguir Oferecendo O que a gente Tem de melhor Então Confia Entrega Obrigada Deixa sua mensagem Fer Eu acredito Que essa questão Um pouco parecida Com o que a doutora Carla Falou Que os pais Né? Não desistam Porque os pais Isso fica para os profissionais Também Que os profissionais Eles precisam Ouvir os pais E aí Esses pais Têm que insistir Né? Volta Não desiste E que o profissional Esteja mais atento A acolher essa queixa Do pai Da mãe Enfim Eu acho Eu acho que A mensagem Mais importante É não Desistir Né? E disseminar Isso Entre A sua comunidade Entre O seu local De convívio Porque isso Pode acontecer Com outras Pessoas Né? Então Uma pessoa Que já passou Por isso Ou que está Passando por isso Pode ajudar Outras pessoas A achar o melhor caminho Pode dividir com eles Também Esse episódio Né? Sim Comenhar para aqueles Obrigada meninas Então Chegamos ao final Desse episódio Eu agradeço muito A presença de vocês Espero que vocês Também tenham curtido Você pode ouvir O nosso podcast Na sua plataforma De streaming preferida Nosso canal do Youtube E nos vemos Nos próximos episódios Hospital de Amor Apresentou Podcast Meu filho tem câncer E agora?